Fala seus americanos de Araque, 12 motocas custom, ou cruiser né, que custam menos de 10 mil, mas não é real não tá, não é real não, seus americanos de Araque, que custam menos de 10 mil dólares, lá nos Estados Unidos, trouxe esse vídeo pra vocês, só pra gente morrer de inveja aqui no país, tupiniquim, para de arrumar confusão Leandres Leandres, tem que parar de arrumar essas confusões, 12 motocicletas que custam menos de 10 mil dólares, que podem ser comprados pelos americanos, mas não pode ser comprada por você, que é tupiniquim, aqui, agora, no seu Moto Diário É pessoal, como nós vivemos nesse país famigerado, o que nos resta é morrer de inveja aí dos americanos, né, com seu poder de compra do dólar, né Mas antes de partir pro vídeo, rapidinho aqui, ó, se você não segue o Instagram Moto Diário, o Instagram, tá? Vai lá, dá uma força, precisamos chegar a mais de 10 mil pra gente botar os links dos vídeos, colocar mais interação nessa rede social Então, arroba Moto.Diário, onde você pode ver vídeos do nosso dia a dia, das nossas amizades, das nossas festas, das nossas viagens, das nossas promoções, das parcerias e etc, beleza? Acompanha lá E também, se você puder, acesse a motologiamotodiario.com e adquira uma camisa do movimento Som Mais Custom, que tá aparecendo aqui atrás E você ajuda, então, a apoiar os vídeos aqui no canal, beleza? Faz uma forcinha aí, dá uma força pra gente continuar de pé aí, fazendo vídeo pra vocês todos os dias, beleza? Mas sem mais delongas, pessoal, nós que moramos nessa terra tupiniquim e que não temos motos custom, né? Esse artigo, ele é de 2019, mas dá pra puxar pra atualidade, não teve tanta revolução nos preços dessas motocicletas, não E, obviamente, ele dá uma ranqueada do menor preço para o maior, né? Começando com uma moto que poderia estar aqui nas terras tupiniquim, já falamos várias vezes, né? Uma moto da mamãe Yamaha ou Yamaha, como dizem os americanos, né? Que é uma moto de 250 cilindradas, chamada aí de Yamaha V-Star, ela mesmo, a nossa querida viraguinha da década de 2000, né? Uma moto que está até hoje na linha de produção da Yamaha americana, que é chamada de Custom Pocket ou Custom de Bolso Nós já falamos isso aqui no canal várias vezes, é uma moto que, com certeza, estaria muito bem servida no mercado nacional Lá nos Estados Unidos, ela sai por 4.349 dólares, né? Uma moto super, né? Affordable, que eles falam nos Estados Unidos, né? Super, very affordable Uma moto muito... Que o cara tem condição de conseguir traduzir essa palavra, cara Ai, ai Ah, mas aí vai vir um pela saco aí, sem valor, e falar assim Ué, ué, seus pela saco Olha aí, ó Ah, mas se converteu, o dólar está quase R$ 6,00, né? É, convertendo aí, passa da casa dos... Vamos fazer a conversão direta, né? 5.40 ou 5.50, deve estar mais, eu estou sendo generoso Vezes 4.349, dá 23 mil reais Tá, primeiro erro, não dá pra converter, né? Americano de Araque Os caras recebem em Trumps Nós recebemos em reais, tá? É totalmente diferente Então os caras têm um padrão de vida, com um salário que é em dólar O dólar tem um poder de compra alto Não dá pra converter Igual os caras falam, ah, uma Harley Dates nos Estados Unidos custa mais caro que no Brasil Óbvio, você está convertendo o dinheiro dos caras que são o primeiro mundo com o dinheiro do tupiniquim Que não vale porcaria nenhuma O que adianta um negócio desse? Não dá, ué Então, não vem com conversão Conversão não é assim que faz Quer fazer conversão, tem que olhar várias variáveis Não é simplesmente converter diretamente pro valor da sua moeda fraca Uma moeda que não tem poder de compra nenhum Né? Tem que assumir que somos tupiniquins de Araque Cara, qual que é o problema disso? Somos do terceiro mundo, não conseguimos comprar moto nenhuma E tá bom demais Porque a Honda te dá CG E a Honda te dá YBR America First Então vamos lá, continuando A segunda motocicleta também É uma motocicleta que não veio pro Brasil Uma motocicleta de trezentas cilindradas Chamada de Honda Rebelde Ou Honda Rebel Rebel É, gastando meu americanês de Araque Uma moto que eu tive a oportunidade e o prazer de sentar na moto Só não fiz o teste ride, né? Tem até foto aí Lá nos Estados Unidos Uma moto que chega para o americano Que não é de Araque, né? Que é original Por quatro mil quatrocentos e noventa e nove dólares Ah, mas tem que converter Que converter, rapá? Para com isso, rapá O que é isso, rapá? Quatro mil quatrocentos e noventa e nove dólares E o cara ainda pode financiar com A bagatela de juros de dois, três por cento Ao mês? Não Não, americano Há um ano, rapá Você que paga juros por mês, rapá Trezentas cilindradas Quatro mil quatrocentos e noventa e nove dólares A Honda Rebel Uma moto Que você nunca será Nunca terá Nunca serão! Que a Honda não traça o Brasil Jamais trará Tomara que eu mordo a minha língua Mas jamais trará Na nossa terceira colocação Nós temos uma moto Que nunca esteve aqui nas terras Tupiniquins Que é uma moto também Que traz um motor monocilíndrico Uma moto, com certeza Custom Cruiser Que faria uma alegria gigante Que é a Suzuki Boulevard S40 Uma moto Que é mais ou menos parecida com a Yamaha V-Star 250 Tá? É uma moto Mas ela tem um motor aí Refrigerado a ar De seiscentos e cinquenta e duas cilindradas É, meu amigo Seiscentos e cinquenta e duas cilindradas Nós já tivemos essa moto no Brasil Com outro nome? Claro, né? Tivemos com o nome de Savage Mas nesse caso aqui Seiscentos e cinquenta e duas cilindradas Uma moto ainda carburada, né? De trinta anos atrás Mas que continua nas linhas de produção Da Suzuki americana, né? Ou pelo menos estava até o ano de 2019 Por cinco mil setecentos e noventa e nove dólares Você leva esta máquina para casa, né? Eu levaria uma Rebel 300, eu acho No lugar que tem mais tecnologia Na nossa quarta colocação Nós temos a Kawasaki Vulcan S Que aqui no Brasil custa quase quarenta mil Mas lá nos Estados Unidos custa sete mil e noventa e nove dólares Uma moto que dispensa comentário É uma moto que... Comentário não Comentários Uma moto que está no portfólio da Kawasaki Nacional Obviamente com um preço muito maior De novo Não venha converter, rapá Não venha converter, rapá Quem converte não se diverte Está errado converter Na nossa quinta colocação Nós temos a Honda Ela mesmo, meu amigo A Honda Shadow Phantom Mas eles tem a Honda Shadow Arrow também O artigo trouxe a Phantom, tá? Que é muito parecida com a Arrow Uma moto que já esteve no Brasil Com o nome de Arrow Obviamente E que com certeza faria alegria De muitos corações Apaixonados Por essa máquina da Honda Se teve uma coisa de boa Que a Honda fez Para o Brasil Foi a Shadow 600 750 São verdadeiras máquinas Que com certeza Tem muito poder E são motos indestrutíveis Nesse caso aí Nós podemos comprar Nós não Os americanos podem comprar Lá por 7.899 dólares Beleza? Na sexta colocação Nós temos aí A Kawasaki Vulcan 900 Classic Uma moto que também já esteve Aqui nas terras Tupiniquins Mas infelizmente Foi retirada de linha Pela Kawasaki Uma moto custom Clássica Maravilhosa Que traz um motor De 900 cilindradas Refrigerado A líquido Uma moto que sai hoje Por 7.999 dólares Nas terras Tupiniquins de Arac Nas terras americanas Reais Uma moto que com certeza Obviamente atualizada Obviamente atualizada Da Midnight Na nossa oitava colocação Na nossa oitava colocação De 805 centímetros cilindrada 805 centímetros cúbicos Sai por 8.999 dólares Sai por 8.999 dólares Doletas Trumps Tá? Pode comprar aí Hora que você quiser Na nossa décima colocação Nós temos ela Uma marca que esteve aqui Na terra Tupiniquim E que durou pouco tempo Não conseguiu Uma boa desenvoltura No mercado brasileiro Ela mesma Indian Uma das marcas De motocicletas Mais antigas do mundo A Indian Scout 60 Está saindo aí Por 8.000 Desculpa 9.499 dólares Tem muitas pessoas No Brasil Que tem Esta família De motocicletas E não largam Por nada Porque é uma moto Maravilhosa Na nossa décima primeira Colocação Nós temos uma moto Que não Acho que já até esteve Aqui nas terras Tupiniquins No passado Mas não está Há muito tempo Trato da italiana Moto Guzzi Que traz uma custom Meio café racer Com motor Bicilíndrico Com Em V Mas com os cilindros Virados na posição Reverse Eles ficam virados Para fora Seria a Moto Guzzi V9 Rummer Rummer Uma moto Que é vendida Nos Estados Unidos Pelo preço De 9.990 dólares Você leva para casa Esta italiana Maravilhosa Moto Guzzi Uma grande marca Que não está aqui Nas terras Tupiniquins Por último Na nossa Décima segunda Colocação Nós temos Ela Ela mesma Harley Davidson Iron 1200 Sportster Uma moto Pode ser comprada Exatamente Por 10 mil Dólares Por 10 mil Dólares Na realidade 9.999 dólares Essa moto Pode estar Na tua casa Então pessoal Eu trouxe aqui Doze motocicletas Que podem ser compradas Nas terras Do Tio Sam Por um preço Inferior Inferior a 10 mil Doletas 10 mil Trumps Então é isso aí pessoal Enriquecendo O universo Custa Se você gostou Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você recebeu esse vídeo Pela primeira vez Pelo algoritmo do Youtube Se inscreva no canal Somos mais de 21 mil Inscritos Ou amigos do canal Que acompanham aqui O motociclismo Custom Diariamente Se você puder Se inscreva Como membro Moto Diário E ajude A garantir A manutenção Dos vídeos Diariamente Muito obrigado pessoal Tenhamos todos Uma excelente semana Uma excelente viagem E daqui a pouco Eu volto Valeu Tchau